Fala galera! Você sabe por que a geladeira conserva os alimentos? Por que é comum, ao acender uma churrasqueira, abanar o local? Por que se fizer um cortadinho de batatinha, o processo de cozimento é mais rápido do que se cozinhasse a batatinha inteira, nas mesmas condições? Como que as enzimas, de fato, funcionam em nosso organismo? Ficou curioso? Ou curiosa? Então não perca esse vídeo, mas deixa já o seu joinha, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e divulgue para o máximo de contatos possíveis. Galera, nesta aula, vamos falar sobre a velocidade com que as reações químicas acontecem, ou seja, vamos estudar cinética química. Galera, vou iniciar falando sobre a teoria das colisões. Tal teoria sustenta a hipótese de que, para que uma reação química venha a acontecer, as partículas reagentes precisam colidir umas contra as outras, e essa colisão tem que ser eficaz. Para isso, precisa de duas condições, a direção favorável e a energia necessária, a energia suficiente para que a reação ocorra. Imagine esses dois pincéis sendo partículas distintas. Em um determinado sistema, a energia é intensificada e essas partículas começam a se agitar e se chocarem, colidirem umas contra as outras. Em um determinado momento, se essa energia for muito elevada, essa colisão pode provocar o rompimento de possíveis ligações, pode provocar a quebra dessas partículas. E depois, em um determinado momento, com muita agitação do sistema, imagina que esta partícula entra em contato com essa outra partícula. Elas vão colidir e observe se elas estiverem com energia necessária e a direção favorável. E aqui acaba acontecendo o encaixe. E aqui, nós teremos uma nova substância. Do mesmo modo, a outra partícula, sem entrar em contato com outra peça que fazia parte de outro reagente, vai dar também origem a um outro componente químico. Nesse caso, a gente diz que a reação foi eficaz. Agora, suponha, em um determinado momento, que essas partículas estejam em direção desfavorável. Mesmo que a energia seja suficiente, essa colisão não vai provocar novas substâncias. Porém, se a direção for favorável e a energia for suficiente, essa colisão pode ser eficaz e aqui vai dar origem a uma nova espécie química, seja substância ou não. Então, galera, essa é uma teoria muito aceita no universo da química. E com essa teoria, a gente consegue explicar uma série de fatores, dos quais eu começo a falar a partir de agora. Pessoal, nas reações químicas, tem alguns processos que intensificam, que aceleram o processo das reações químicas. Como, por exemplo, a temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais energia vai ter no sistema, as partículas vão se agitar mais intensamente. Em consequência disso, as reações tendem a acontecer mais depressa. O contrário disso, o abaixamento da temperatura faz com que as partículas tenham menos movimento, menos colisões. Neste caso, a reação química vai sendo cada vez mais retardada. É o que ocorre na geladeira. Com o abaixamento da temperatura interna, os alimentos ficam protegidos por mais tempo. Imagina uma carne fora da geladeira. Lá, ela vai estar em contato com o ambiente, que é mais quente do que o ambiente interno da geladeira. Nisso aí, o processo de degradação da carne vai ser muito mais intensificado. Dentro da geladeira, a carne não vai ser protegida para sempre. Porém, o prazo de validade dela vai aumentar consideravelmente, pois, num ambiente frio, as reações acontecem mais lentamente. Outro processo que acelera o processo... Outro processo que acelera o processo... É a superfície de contato. Imagina aí que você vai assar uma carne. Imagina, por exemplo, que esse livro seja uma picanha. Ao colocar essa picanha numa grelha, ela vai levar um certo tempo para ficar pronta, ficar no ponto. Mas imagine se eu chego aqui com uma faca e abro essa picanha ao meio e divido ela em duas partes assim. Ao colocar na grelha, o processo de preparação dessa carne vai ser bem mais rápido, vai ser bem mais intensificado. Porque desse modo, a carne vai estar ocupando um espaço maior. Então, quanto maior a superfície de contato, mais contato com o ambiente vai ter. Então, galera, quanto maior a superfície de contato, mais depressa as reações ocorrem. Outro exemplo que eu falei lá no início, imagina uma batatinha. Você tem uma batatinha inteira, ela vai levar ao cozimento e aí ela vai ser aquecida de fora para dentro. Imagina agora que você parte essa batatinha ao meio ou divide em vários pedacinhos. Aqueles pedaços que eram na parte interna, agora ficam desprotegidos. Ficam em contato direto com o ambiente quente. Obviamente, o processo de cozimento vai ser muito mais depressa. Isso serve para qualquer outro tipo de cozimento. Então, galera, quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação ocorrerá. Um outro fator que pode também interferir na velocidade, aumentando o ritmo da reação química, é a concentração. Imagina que você está acendendo uma churrasqueira. E aí, o fogo está pega e não pega, acende e não acende. Quando você começa a soprar o local, abanar o local, você está ali aumentando a concentração de oxigênio, que é o comburente do fogo. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, mais rápida a reação vai ocorrer. E o fogo vai se alastrar muito mais depressa. Imagina também se você for tomar um medicamento. Tente imaginar que você vai tomar uma dipirona, para uma dor de cabeça, por exemplo. E você vai dissolver, diluir ali a dipirona em uma quantidade de água. E aí, a concentração vai diminuir. Então, essa reação química ocorrerá em um tempo mais vagaroso. Mas imagina, se você tem uma indicação para isso, é claro, e vai tomar a dipirona diretamente na boca, sem colocar água. Vai tomar ela muito mais concentrada. Então, espera-se, nesse caso, que a reação ocorra muito mais depressa. Outro fator que acelera as reações químicas são os catalisadores. O catalisador natural, ou os catalisadores naturais do nosso organismo, se chamam enzimas. Essas enzimas são super importantes e necessárias para ajudar o nosso corpo a funcionar no ritmo correto, no ritmo esperado. Imagina, por exemplo, a lactase, a enzima que ajuda na degradação da lactose, do açúcar, do leite. Imagina outra enzima, como o álcool desidrogenase, que age principalmente no fígado, processando os álcoois. Então, são diversas enzimas que nós temos em nosso organismo. Sem ela, com certeza, a vida não seria da forma que a gente conhece. Imagina outro caso, um catalisador bem popular, o coalho, que usa no leite para coalhar o leite, para adiantar esse processo. É muito utilizado no processo industrial. Se fosse colocar o leite para coalhar de forma natural, uma pequena quantidade leva um certo tempo. Mas imagina aí, coalhar uma grande quantidade de leite, uma tonelada, talvez. Então, precisaria intensificar-se o processo, para não ter prejuízo na produção. Então, galera, eu mencionei para vocês quatro fatores que aceleram o processo. A temperatura, a superfície de contato, a concentração e os catalisadores. Então, na ausência desses fatores, possivelmente a reação vai ocorrer de uma forma mais lenta. Então, é muito importante ter esse conhecimento, porque nas devidas situações da vida, ou na indústria, a gente pode tanto acelerar um processo, como retardar ele. Depende muito da intencionalidade. Quanto maior a temperatura, mais energia vai ter. É esperado que as partículas colidam com mais frequência, e aí a reação ocorre mais rápido. Também, com o aumento da concentração, vai ter mais partículas no sistema, então a chance de colisão eficaz vai ser bem maior. Com o uso da enzima, a energia necessária para que a reação ocorra é reduzida. Ou seja, a energia da ativação do sistema é diminuída. Por isso que a reação ocorre mais depressa, vai precisar de menos energia para ela ocorrer. O interessante é que o catalisador não interfere no produto final. Ele apenas diminui a energia da ativação, e em consequência disso, a reação ocorre mais depressa. E em relação à superfície de contato, o contato maior com o ambiente, onde a reação vai ocorrer, propicia a interação dessas partículas. E aí, as colisões vão ser cada vez mais eficazes. Pessoal, vou ficando por aqui. Na descrição do vídeo tem um exercício sobre esse assunto. Faça, insista, e na próxima aula eu trago a correção para vocês. E nas aulas seguintes, eu vou continuar esse conteúdo, agora partindo para uma parte mais prática. Me aguarde, viu? Valeu, galera! Tchau!